E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn. Eu sou o J.Spawn e vamos que vamos para mais uma aventura. No último capítulo pegamos o livro... Na verdade, no último capítulo entregamos o sangue das cinco raças élficas existentes ainda, tirando o Dwelmer, né, que o Dwelmer não existe mais. É... Pro Septimum Signum. E ele conseguiu abrir aquele cofre dele e do cofre, dentro do cofre, ele acabou morrendo, foi morto pelo Príncipe Daedra. E fizemos mais uma aquisição de um item Daedrico único, que não conta para aquela quest, pelo que eu entendo, ele não conta para aquela quest dos Príncipes Daedras. Porque a gente já vai ficar sabendo. Vocês já vão ficar sabendo, né. O lance desse órgão é ínfimo, que quando você lê ele, você recebe conhecimentos infidáveis dele, né. E, né, na história do jogo, ele é um livro com bastante conhecimento e tem muito conhecimento que o escritor dele tinha passado para ele, né. E veio lá do Príncipe Daedra e tal. O cara que escreveu esse livro, ele era um arauto do Príncipe Daedra, do Hamel Mora lá, que é o Príncipe Daedra do Conhecimento. E, pra aludir isso no jogo, quando eu leio ele, eu vou escolher um caminho. E nesse caminho, eu vou, vai ser me dado atributos naquele, naquele, que fazem sentido para aquele caminho, né. Se for o caminho da magia, vai ser dado cinco pontos em cada magia. Se for o caminho da sombra, vai ser dar cinco pontos e tudo relacionado com roubo e furtividade, né, e falar e diálogo e outras coisas correlacionadas, né, que tem. E o caminho da força dará cinco pontos só em relação com resistência e dano, né, arma de uma mão, arma de duas mãos, bloqueio, resistência de armadura leve, pesada. E, como eu falei, a maior parte desses aqui, eu já estou completando e é fácil de completar, né. E esse aqui é o único que eu não completei, eu acho que nenhum, e eles são bem mais treta de treinar. Então, eu vou colocar ponto no caminho da sombra e o caminho da magia nasce com magias principais, como eu falei, né, que o meu já está quase tudo upado, só falta destruição. Então, eu vou colocar no caminho da sombra, é... Mostrando aqui para vocês, eu resolvi fazer isso aqui num vídeo separado por conta disso. Cadê? Ainda tem outras habilidades, que é tipo encantamento, uns morbelos assim, que aquele livro não afeta, né, mas... Cadê? Cadê? O que tal que eu quero mostrar? Furtividade. A furtividade, ela está no nível 95. Bastante pontos que eu coloquei nela. Tem muitos pontos que eu vou querer, tá? Mas tem alguns pontos que eu poderia usar para outras habilidades, atualmente. E esses pontos, ele deixa... E... Puta, boa parte desses pontos aqui, eles são realmente úteis. Na verdade, quase todos eles são extremamente úteis. Provavelmente vai sobrar um ou dois pontos daqui. É... Mas o lance é o seguinte. Eu chegando agora em furtividade nível 95, eu vou virar mestre da furtividade. Eu achei que eu ia... Eu já estava pretendendo fazer um capítulo onde eu ia só treinar furtividade. É... Para chegar no level 100 e virar o mestre da furtividade, né? Mas... Com o advento desse livro e eu estar faltando exatamente 5 pontos para chegar no nível 100. Vamos pelo caminho da sombra, né? Furtividade nível 100. Abrir fechaduras nível 58. Furtar 58. Eloquência... 89. Alquimia... 49. E... Né? Ainda não pamos, né? Porque eu ganho 25 pontos basicamente em habilidades. É... E pelo que eu entendi, o livro ele vai sumir. É, ele some e ele vai voltar tipo pro... Pro... Pro Raimel Mora lá. Pro plano dele, né? Pra casa dele, coisa do tipo. É... Beleza. Teoricamente eu já estou... Sou um mestre da furtividade. Mas, como vocês sabem, uma das minhas metas em si, pra eu zerar o jogo... Uma das minhas metas pra zerar o jogo é eu ter todas as habilidades lendárias. Ou seja, reseta a habilidade... Ela vira uma habilidade lendária e depois eu upo de novo até o 100. E isso também é uma das metas que eu coloquei pra não deixar o jogo mais fácil. Né? Porque eu poderia pegar uma... Eu sempre explico isso, mas eu poderia pegar uma habilidade que é extremamente rápida de upar. Que é a conjuração, quando você já tem todas as magias. E... Chegar no 100... Resetar ela. Chegar no 100, resetar ela. Voltar no 100, resetar ela. Várias vezes pra eu ficar passando level e ganhar pontos de perks. Como eu não quero deixar o jogo mais fácil, nunca quis... É... Eu sempre vou resetar a habilidade uma vez só. Quando eu chego no nível 100 a primeira vez, eu me transformo no mestre daquela habilidade. Então, atualmente eu sou um mestre da furtividade. E quando eu reseto e chego até o nível 100 de novo, eu viraria um mestre com um nível lendário daquela habilidade, né? Realmente. E o bom é que eu tenho a possibilidade de tirar os pontos daquela habilidade e distribuir. Eloquência, por exemplo, é um que é extremamente difícil de treinar. Que tá relacionado muito com vendas e tal. E os pontos dele são extremamente interessantes. Mas... Como eu falei, eu vou resetar. Tem vários pontos que eu não vou poder já distribuir agora. Eu não vou poder, tipo, colocar em outras coisas. Essa é uma árvore que eu quero ter todos os pontos nela, tá? Que ela é extremamente roubadaça. E já tá mais do que na hora de eu ter isso aqui até o máximo, né? Vocês viram que eu já tava até colocando pontos. Foi uma das habilidades que eu demorei mais tempo pra ir lá e resolver colocar pontos. Porque, como eu sabia que era roubada, né? Ela torna as coisas muito mais fáceis. É... Resolvi deixar por último, né? Mas vamos lá. Vamos resetar. Eu tava pensando em fazer algo. Antes de resetar, quer colocar um ponto aqui. Como eu vou resetar, o ponto vai voltar pra mim de qualquer jeito. Guerreiro das Sombras. Agachar-se durante o combate, fará com que inimigos distantes percam você de vista. Eu vou mostrar pra vocês o tão... O tão roubado. Lembrando que eu tô com o máximo de furtividade possível, tá? Em termos de habilidade. Máximo de furtividade possível. Máximo de pontos em furtividade possível. Tá? Tá tudo no máximo. E... Sem contar isso. Eu ainda tenho o kit do Arquilo Invisível. Que cada parte me dá 44... Mais 44% de pontos em furtividade. Eu acho que todas as partes dão. É, todas as partes dão. Então, minha furtividade acaba aumentando 88... 200% basicamente. Só com esse kit. Fora que eu poderia ainda usar a poção, né? Pra vocês verem como que eu... Eu foquei pouco em... Em alquimia, né? Eu não foquei em nada, basicamente, em alquimia. Se eu tivesse colocado pontos em alquimia... Com roubar a dfk. Porque com alquimia eu conseguiria mais uns 40... Se a minha alquimia fosse alta, eu conseguiria mais uns 40% em qualquer habilidade. Com uma poção, né? É... É muito roubado. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Só pra vocês entenderem. O que eu tô falando, ó. Agora, com esse último ponto de habilidade. Quando eu abaixo, os inimigos meio que me perdem. Muitas vezes eu vi tutoriais no Skyrim. Pra áreas que eram extremamente difíceis do jogo. Na época que eu joguei antigamente. Que os caras, eles estavam com furtividade no máximo. Já no começo do jogo. E todos os pontos deles que eles colocaram eram em furtividade. Cara, isso transforma o jogo em algo extremamente chato. Tá? É... Eu fui colocando pontos aos poucos. Eu já tô forte pra caramba. Aí é uma coisa totalmente diferente. Agora, os caras começam o jogo. E já colocar em furtividade. Nossa, como deixa o jogo chato. Por isso que eu foquei pouco neles. Por isso que quando eu resetar, eu vou... Vou demorar pra colocar os pontos de volta. Nele. Mas os primeiros, talvez eu coloque. Mas a maior parte dos pontos vai demorar um pouco. Quero ver, ó. Matei uma pessoa. Ninguém me viu. O que aconteceu? Quem deveria ter vindo? Ele estava lá. Veja lá, irmão. Veja lá. Olha, dá a impressão que ele não tá me vendo. Por algum motivo, ele não tá achando que eu sou inimigo. Agora começaram a perceber. Ah, agora tá tirando em mim. Ó, baixei. Ninguém mais viver. Sem contar que eu tenho uma roupa única que eu peguei de um deus da Edra. Que ela aumenta a minha fortividade de uma forma absurda, tá ligado? Eu posso ainda, eu poderia ainda colocar a invisibilidade e tal. Ninguém me vê. Ninguém me vê. Simplesmente ninguém me vê. Mas vamos voltar. Quando eu disse, roubado, né? E tem gente que vai lá, começa o jogo e já coloca 100% de fortividade. E coloca todos os pontos aqui. Putz, o jogo ele fica extremamente mais fácil de você fazer qualquer coisa. Tá? Como eu falei, agora como eu tô no fim do jogo. Em determinado momento eu vou colocar isso. Pra, tipo, me facilitar a vida em certas ocasiões. Até de treinar e tudo mais. Eu vou ter muita coisa ainda pra treinar, né? Mas, vamos resetar. Tem certeza que deseja se tornar essa habilidade lendária? Sim. E, tá, 12 pontos de volta. Ponto pra caramba. Pra treinar furtividade... É simples, mas, ao mesmo tempo, é algo que eu nunca parei pra pensar exatamente. Eu não sei se é só a questão de eu estar invisível pras pessoas. Ou, o fato de ter pessoas me procurando e as pessoas não estarem me vendo. Como vocês podem ver, ó. Tô aqui. Tem pessoas aqui. Eu tô andando escondido. Ao mesmo tempo, tem gente me vendo. Muda muito quando você perder esses pontos. Pô, vou voltar aqui pra dia. E algo, eu acho que pegar pra treinar isso isoladamente, é extremamente difícil. É mais fácil de upar quando você já tem um pouco mais de furtividade. E é mais fácil de upar quando você usa arco, por exemplo. Por exemplo, ó. Como não tem inimigo, eu acho que só pelo fato de eu estar baixado, eu vou ganhando uns pontinhos. Ó. Ah, tem essa também, né? Eu tô com kit ainda. Só pelo fato de eu estar com kit. Você viu, ó. Naquele momento que eu matei furtivamente, eu dei um ponto. Então, esse é um bom jeito de treinar. Que é, tipo, matar pessoas furtivamente. Eu só já sabia porque a maior parte dos pontos que eu tenho furtividade foi assim, né? Agora, uma coisa que eu não testei é, por exemplo, se você está sem nada em relação a uma pessoa. Fica mais fácil, ou mais difícil, ou a mesma coisa. Até então, parece que é a mesma coisa. Ó, foi um ataque furtivo, ó. Aquele cara não tá me vendo. Ganha a mesma coisa de pontos. Então, é basicamente isso. Pra eu upar isso aqui depois, vai ser eu matando pessoas furtivamente. Normalmente, eu mato pessoas furtivamente só de arco. É difícil eu matar. Então, isso aqui vai demorar pra upar. Mas, a gente já conseguiu alguns pontos, né? Eu tenho dois pontos que... É, vamos dizer que dois pontos. Dois, até um ponto, um pouco mais de pontos. Uns quatro pontos que eu posso distribuir em outras habilidades. A princípio. Vão ajudar a minha vida aí, por enquanto. Acho que pelo menos uns quatro pontos eu posso gastar. Ó, e eu ganhei tantos pontos com aquele livro. Eu já tô quase passando de level já. De novo. Porque livro é muito bom, cara. Livro é muito bom. Eu tenho um... Ó, por exemplo. Encantamento, em determinado momento eu vou treinar ele. Provavelmente quando eu terminar as DLC. Eu vou treinar encantamento junto com ferraria. Eu tenho que ter uns pontos pra colocar aqui. Senão eu não vou conseguir evoluir direito. E eles são dois, duas árvores que eu... Tenho que ter pontos, tá? Tenho que ter pontos. Quando eu quiser fazer alguma coisa decente neles mesmo, eu vou precisar de pontos. Ferraria não tem urgente, mas encantamento eu acho que é um pouquinho mais urgente. Armadura pesada. Uma mão já tá tudo no máximo. Tudo que eu uso, né? Pelo menos, no máximo. Ainda tenho que treinar mais pra conseguir colocar mais pontos. Nossa, arma de uma montanha 86 pontos já. Arqueria já foi. Aliás, arqueria faltou um ponto lá, né? Acho que eu vou colocar um ponto pra não precisar nunca mais colocar ponto nesse cara. Ó, dano já tá no máximo. Isso aqui, ó. Chance de paralisar o alvo. Fica uma maravilha. Nunca mais vou colocar ponto, tirar ponto dessa habilidade. Tá toda no máximo. É... Armadura leve também tá tudo no máximo já. Já treinei e retreinei, né? Uma coisa que eu tava pensando agora, eu já teria que estar usando um kit de armadura pesada e já indo treinando armadura pesada. O foda pra fazer isso é que eu preciso de duas coisas. Eu preciso de encantamento de ferraria upado. Mas eu vou deixar pra fazer isso depois da DLC, como eu falei. E eu vou precisar desses pontos. Pra colocar nesses caras, então... Tudo isso eu não tô upando, mas não tem... Acho que não tem nem mais pontos pra colocar aqui. Quantos pontos eu não preciso. Comjuração já estão todos os pontos que eu preciso, que eu lembro. Alquimia eu vou precisar, colocar pontos. Alquimia. Pra treinar. Louquência é a única que eu posso colocar a ponta, que ele me ajuda demais. Melhor expressão com sexo oposto, tal... Pode subornar os guardas para ignorar crimes. Interessante. Como já já eu tô chegando isso aqui no máximo, eu acho que vou olhar pra eu colocar os pontos nele. Intimidação é duas vezes mais bem sucedida. São os pontos meus mais ou menos assim, mas como eu vou... Depois eu vou resetar, aí eu faço certinho. Aí não coloco esses dois aqui. Mas eu vou ir usando porque... Aí eu passo em testes mais ou menos mais fáceis. Pode trocar mercadorias roubadas em qualquer comerciante que tiver... Investido. Cara, isso aqui é ótimo. Na verdade, os pontos interessantes daqui... São todos os pontos desse lado esquerdo, né? Todo comerciante no mundo ganha mil pontos de ouro disponível. Isso é uma maravilha. Tá louco aí, você já tá passando de leve? Tá quase. Furtar também eu vou começar a treinar, né? Tá. São os pontos que eu não tenho certeza que eu vou fazer. Eu acho que eu só vou... Quando eu fizer um kit de armadura pesada, eu só vou fazer um kit. E na verdade, eu já... Eu precisaria da ferraria só pra melhorar esse kit, né? Não, peraí. Na verdade, eu já tenho um kit... Todo lendário que eu fiz. Ah, é verdade. Eu já deixei um kit todo lendário. É verdade. Eu só vou precisar treinar encantamento. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou pra lá participar. Já me tornei um furtivo aí lendário. O treinamento vai ser um pouquinho mais... Treta, né? Vai ser... Nem que seja treta. É meio que... Vai ser feito aos poucos, né? Enquanto eu jogo. É um treinamento que é gostoso de ir fazendo, né? Aos poucos, né? Porque vai... Você vai ganhando passando de leve quando você tá jogando, basicamente. É... Que nem arma de uma mão, arma de duas mãos, destruição. O que eu vou fazendo sempre aos poucos. Eu não gosto de ficar treinando realmente, efetivamente. Já deu pra perceber onde que eu quero chegar. Tem algumas coisas que eu já vou poder começar a treinar. Alguns em conjuntos, até. Furtar, por exemplo. É um deles. Furtar e eloquência vai ser um dos meus próximos que eu vou... Vou upar. Fechadura. Eu pretendo não colocar pontos em fechaduras tão cedo. Só quando me sobrar ponto, realmente. Mas já tá upando aos poucos também. Furtividade, eu vou ter que colocar pontos. Alguns é bom, né? Pelo menos uns cinco já me deixei legal com ele. E esse aí. E ainda tem que sobrar pontos pra duas mãos. Nossa, eu tenho... Precisa de ponto pra caramba ainda. Mas é isso aí, pessoal. É... Espero que vocês tenham gostado. Se for mais um vídeo, no próximo capítulo... Tem uma outra missãozinha pra gente fazer. Que eu quero fazer. Antes de voltar pra... Dalguard, né? Levar o Elder Scroll, tudo mais. Mas é uma missãozinha bem... Eu acho que deve ser bem simples. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Se inscrevam. Cota a nossa página no Facebook. E nos sigam no Twitter. Até mais. Valeu e abraço. Tchau, tchau.